Sorteios no Instagram, como é que funciona esse negócio? Vamos falar sobre esse tema cabuloso que muita gente quer saber como funciona, muita gente quer fazer e às vezes se vê perdido, não sabe por onde começar? Hoje eu vou te ajudar a trabalhar com sorteios na internet, a usar o poder dos sorteios para potencializar o seu negócio, para ter mais visualizações, para ter mais likes, e ter mais acesso, consequentemente, fazer venda. Mas vamos entender direitinho como é que isso funciona, como você pode utilizar isso para o seu negócio sem infringir a lei. Eu sou Sabrina Nunes, criei a Francisca Joias, faço vários sorteios toda semana, então toda sexta-feira tem sorteio no Instagram da Francisca Joias, segue lá para você acompanhar e nesse vídeo eu vou ajudar você a criar uma estratégia de sorteios que faça sentido para o seu negócio. Vem comigo! Se você quer fazer um sorteio, precisa fazer um sorteio, quer testar como é que funciona esse sorteio, já deixa teu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta aqui embaixo, hashtag inteligência do YouTube. Eu saber que você se importa com o meu conteúdo, que você quer receber esse conteúdo e vou criar ainda mais conteúdos para vocês. Lembrando que alguns vídeos só vai para quem está inscrito no canal. Então vamos lá! Primeira coisa que você precisa fazer é definir se você quer fazer um sorteio e qual o objetivo desse sorteio. Os sorteios não são proibidos. O que é proibido é você fazer sorteio sem registrá-los. Existe como você registrar os sorteios. Antigamente esses registros eram feitos pela Caixa Econômica Federal, mas com a mudança do governo, o registro desses sorteios ou campanhas ou qualquer coisa que vai premiar alguém que é caracterizado como um jogo de azar é feito em um outro local. Eu vou te contar todo o caminho e aqui embaixo vou deixar o link onde você pode fazer o registro dos seus sorteios. Mas como é que funciona? Qual que é o grande problema? O grande problema é que o governo entende que toda vez que existem sorteios, você está trabalhando com jogos de azar e jogos de azar é crime no Brasil. E como é que você faz então para fazer um sorteio sem estar infringindo a lei? Primeiro você cria um concurso cultural ou você faz um sorteio e paga a taxa que eles cobram. Para concurso cultural não tem problema algum você fazer a campanha. Para sorteio você precisa pagar a taxa como eu já contei para vocês. Agora o grande lance é você pensar na estratégia do sorteio. Depois que saiu da Caixa Econômica Federal, a regulamentação, o acompanhamento dos casos registrados, a coisa está meio que uma zorra para te falar a verdade. Hoje em dia você vê inúmeros perfis todos os dias divulgando sorteios, perfis de influenciadoras grandes divulgando sorteios e ninguém é punido. Por quê? Não existe uma fiscalização forte em cima disso. Também deixei tanto trem para fiscalizar no Brasil, vamos cuidar dos outros trem. E aí como é que você pode usar essa estratégia a favor do seu negócio? A estratégia do sorteio ela tem uma grande vantagem. Você consegue impactar mais pessoas, consegue mais visibilidade. Mas se não for feito direito, você vai trazer um monte de gente que só quer ganhar o sorteio e quando acabar o sorteio eles vão desseguir você. E está tudo bem. Na Francisca Joias a gente faz um sorteio por sexta-feira. E qual que é a estratégia que a gente utiliza? De bonificar quem é nosso cliente ou quem segue a gente. De aumentar o número de pessoas que vêm para a nossa marca. De aumentar o engajamento, porque aquela publicação tem muito mais visualizações, muito mais comentários. Consequentemente as próximas publicações em seguida dela vão acabar tendo mais comentários e mais engajamento e mais like, porque aquela teve uma entrega muito grande e as demais também tem essa tendência. O nosso foco é bonificar ou presentear ou agradar quem já acompanha a Francisca Joias. Hoje existe um submundo dos sorteios. E o que é um submundo dos sorteios? São pessoas profissionais especializadas em organizar sorteios grandes com influenciadoras. Os custos desses sorteios para você participar variam entre 500 reais até 5 mil reais. Ou até mais, dependendo do influenciador. O que você marca ganha com o sorteio? Visibilidade. Por que eu não acho legal você participar de sorteio com grandes influenciadoras ou com outros perfis? Porque as pessoas que vão te sortear, elas têm a obrigação de te seguir e elas vão deixar de te seguir. Já quando você mesma cria os seus sorteios, faz a sua estratégia, a sua campanha, ela pode atingir menos pessoas que uma campanha com uma influenciadora. Mas o retorno vai ser melhor, porque você vai estar engajando, motivando e trabalhando com pessoas que já estão ali no seu perfil. E elas vão indicar outras pessoas. Um dos segredos para você ter sucesso no sorteio é fazer sorteio de verdade, tá gente? Não fazer fake news. Está cheio de gente fazendo sorteios fakes. Então se você for fazer, faz de verdade. Posta depois o ganhador. Valoriza essas pessoas. Faça lives com sorteios. Faça sorteio onde você captura o contato do cliente. Porque assim depois você pode oferecer alguma outra campanha para ele. Inclusive acredito muito em uma estratégia chamada sorteios que vende. Que você cria uma landing page, faz um sorteio. Foi um sorteio que bombou na Francisca Joias, que era um ano de anel grátis. Então eu fiz uma landing page. O que é landing page? Aquela página de captura. Então a pessoa, o potencial cliente, colocava o nome, e-mail e telefone. Lá ele recebia já automaticamente, quando ele se cadastrava, ele já recebia uma oferta. Oi, obrigada por se cadastrar. Você acabou de ganhar aqui, ó. Esse brinco grátis aqui. É só fazer uma compra. E aí a vantagem maior é que eu ficava com esses contatos. Para que eu pudesse criar relacionamento, enviar promoções para eles. E depois eu divulgava o ganhador através desses contatos. Então usar a estratégia de sorteio é super válida. Desde que você faça isso com coerência. Desde que tenha sentido para a sua marca. Imagina, por exemplo, você está tendo um sorteio com um maquiador. Que trabalha com maquiagens artísticas. E você vende, por exemplo, roupas plus size. Você participar desse sorteio com esse maquiador, você acha mesmo que vai trazer pessoas qualificadas para a sua marca, para o seu Instagram, para as suas redes sociais? Será que não é melhor você criar sorteios, mesmo que menores, e você divulgar esses sorteios para você mesmo conseguir aumentar o seu público, aumentar o seu engajamento, encontrar e conectar com outras pessoas? Então o grande lance do sorteio é o equilíbrio, tá? Você pode e deve fazer tudo dentro da lei. Aqui embaixo tem o link para você registrar sorteio, para você cadastrar os seus sorteios. Quando você faz um sorteio, né? Quando você vai enviar o produto do prêmio do sorteio, a pessoa que ganhou esse sorteio normalmente ela não paga o frete. Então já tem esse valor também contabilizado aí na sua listinha de despesas com sorteio, né? E lembre-se que o sorteio ele tem um custo, tem o custo da mercadoria, tem o custo de envio, tem o seu tempo de gestão e organização desse sorteio. Então tudo isso precisa ser levado em consideração e isso é despesa de marketing, vai para o setor de marketing. Beleza, vamos falar sobre a divulgação do sorteio. Na hora que você vai divulgar o sorteio, você tem que preparar uma foto bonita, uma foto que chama atenção, uma foto que desperta o desejo da pessoa. Afinal de contas ela vai te seguir, ela vai te dar uma moeda de troca, então ela tem que ter um desejo muito grande por aquilo que você está sorteando. Então faça uma foto bonita, coloque uma descrição bonita. Na descrição já coloque todas as regras do sorteio, data, como é que vai ser feito, se você vai conferir, se você não vai conferir. Coloca todas as informações lá, para não ter problema. Gente, na internet o tempo inteiro tem pessoas de todas as maneiras. Vão ter pessoas que vão vir porque querem participar do sorteio, porque acham legal essa ação que você está fazendo. E vai ter gente que vai vir para criar mimimi, arrumar um problema. E nessa hora você tem que cuidar. Deu problema, cabeça fria e resolve. Foca na solução, beleza? Show! E na hora de fazer o sorteio que usar? Você pode utilizar uma ferramenta chamada Sorteie-me, tá? E através dela você consegue fazer sorteios no Instagram e através de planilha. Tem uma outra que chama Sorteie-grã, que também você consegue fazer através do Instagram, você consegue fazer o sorteio. É legal, na hora que você está fazendo esses sorteios, você gravar. Grave e disponibiliza para todo mundo. Isso é interessante porque é a prova que você não está fazendo sorteio fake e que vai fazer com que outras pessoas queiram participar dos próximos sorteios. Sempre que você fizer sorteio, coloque data de início, data final. E se você quiser potencializar ainda mais um sorteio que você está fazendo, é só dar uma impulsionadinha ali no Instagram. Ah, Sabrina, impulsionar o Instagram não é legal! Tá bom, gente? Só estou falando para você dar uma impulsionadinha no Instagram do sorteio. Só ali, ó, bum, bota 50 reais, 100 reais. Só para fazer a diferença para o seu sorteio. Até porque se não pudesse realmente apertar o botão de impulsionar no Instagram, você acha que ela existiria lá? Tio Marques não é bobo, né? Então, é uma maneira simples, prática e eficaz de você potencializar o seu sorteio. Show? Depois de fazer o sorteio, se você puder documentar quando você está enviando e pedir a pessoa que ganhou para mandar uma foto, vai ser super interessante. Eu espero que você tenha gostado. Acompanhe os sorteios da Francisca Joias. Eu também faço sorteio de livro, de uma série de outras coisas. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida, se você gostou desse vídeo. E me dá dicas, né? De novos vídeos que você quer que eu grave para vocês. Um beijo grande, me segue lá nas redes sociais, vai ser o máximo estar cada vez mais pertinho de vocês. Beijão, tchau, tchau.